Salve rapaz, tudo certo? Me encontrou trazendo mais um vídeo bom rapaziada. Hoje estamos aqui de volta na Elite Motos. Estou com essa Start 160 da M23 aqui rapaziada. Zero, zero, zero essa motinha. É de um parceiro meu, tá ligado? Ele deixou aqui comigo aqui. Vamos gravar um vídeo de entrega noturna hein rapaziada. Então, já deixa o like aqui pra fortalecer. Se inscreve no canal aí, certo? O motinha tá zero rapaziada, zero bala. Vou aqui buscar a bag, na casa do colega meu. E aí vamos partir pras entreguinhas aí rapaziada. Subi aqui na rua aqui de cima. Logo aqui na favelinha aqui. Já vou até ligar o aplicativo da iFood aqui já. Só pegar a bag aqui dentro aqui rapaziada. Prontinho rapaziada, peguei a mochila. Agora vamos partir né. Opa aí aí. Prontinho rapaziada, peguei aqui a entrega. Vamos descer aqui devagarzinho. Que escada é complicado. A entrega é logo aqui embaixo aqui mano. O cara era só ele pegar essa rua aqui. Mas tá bom né. Pelo menos vamos ganhar a taxa de entrega aí. Vamos confirmar. Prontinho. Mais um dinheiro aí pra conta. Enquanto isso eu vou esperar né. Surgir mais uma entrega. Vou esperar aqui mesmo no base do tio. Deixa a motinha aqui no jeito já. Já pintou outra entrega. Graças a Deus. Vamos só buscar aqui. Prontinho peguei mais um malote rapaziada. Vamos pegar a motoca e partir. Aqui. Agora acho que é mais um lá por cento. Essa entrega aqui. Então eu já vou cortar um caminho aqui já. Pegar a pista. Vou cortar aqui no meio do mato. Aí ó. E a motinha tá com a moto. Como é que vem? Cê é bobo. Parece um zon né rapaziada. Tá zonando a porra. Vamos deixar logo aqui com a. Com a tiazinha aqui. E vambora rapaziada. Que as entregas não podem parar não. Pode parar pra ninguém ver. Já vou cortar aqui pelo canteiro já da. Da. Do prédio. Olha eu bugando já. E vambora rapaziada. Vambora que nós não pode parar não. Vambora. Logo logo é nós que lançamos a motinha nossa né rapaziada. Vou deixar. Ela aqui já ó. Encostadinha já. Aqui no lado do tio. Mas não sei se assim. A próxima entrega vai sair aqui. Ou vai ser em outro canto. Vamos ver. Ah é ali do outro lado ali rapaziada. Mandaram. Buscar ali do outro lado. Pensei que ia ser aqui de novo. Senão já ia. Fechou o contrato com o tiozinho já. Tá ligado. Já fechou o contratozinho com ele já. Opa. Não pode ir no muro não. Posso estar morto aqui. Ah. Vou deixar aqui mesmo já. Demandei tô saindo também. Opa. Prontinho rapaziada. Peguei mais uma entrega aqui. As entregas de hoje. Tá bem rapidinho rapaziada. Bem próximo uma da outra. Dá pra fazer tranquilo. Acho que hoje eu fecho. Pra achar uma grana boa. Tá doido. Aí rapaziada. Vocês vão comentando aí. De qual jeito vocês preferem. Se é com a primeira pessoa. Na terceira pessoa. Vocês que sabem. Vocês vão dizendo. Que fica melhor pra vocês assistirem. Eu tô fazendo conteúdo aqui pra vocês. Então vamos aí. Deixa eu andar aqui com a moto. Lá ele. Ó. E vai embora pai. Estar tinha. É brinquedo. Só encostar aqui. Esperar. Aparecer mais um pedido. Aí só foi falar. Vamos embora. Vamos partir. As entregas não param meu patrão. Então. Vamos para. Agora é aqui. Nós saí rapaziada. Já busquei aqui já. Ó. Rapaziada. A câmera tinha saído aqui. Mas. A câmera tinha saído aqui rapaziada. Mas já voltei. Tá ligado. Então vamos partir aí. Eita. O motinho já tá. Você é bobo. De embreagem né pai. Vamos lá. Pézinho banco saiu hein. Sei louco rapaziada. Startinha top demais. Quase hein. Quase. Vamos pro canteiro. Mas não tem problema não rapaziada. Vamos. Completar aí. Quase. Fim de expediente já. Outra que não vai sair. Ô tiozinho. Tá olhando pra onde cara? Olha eu aqui. Boa aí rapaziada. Última da noite. Então vamos aí. Aqui pertinho também ó. Só curvar aqui. Ali na próxima esquina. Gosta sim. O pessoal dessa cidade aqui. É bem. Todo mundo já espera o lanche logo. Aqui na entrada. Tchauzinho. Tchau. Um bom lanche aí pra você. E é isso rapaziada. O vídeo não ficar tão curto. Vamos mandar uns grauzinhos com essa moto. Será que rola? Ó. Vão descendo ó. Ó. Dramático. Segurando. Falando nisso rapaziada. Pergunta aleatória aqui. Como que é chamado. Esse tipo de. De grau aqui na cidade de vocês ó. Soltar as mãos. É automático. Dramático. Como que vocês chamam aí rapaziada. Vamos cancelar o pedido aqui né. Como que chama aí na cidade de vocês. Deixem nos comentários. Então é isso rapaziada. Vou entregar a motinha pro menor ali. Tá ligado. Se gostou. Deixa o like que tá fortalecendo aí pra gente. Muito obrigado por ter assistido até aqui. E até a próxima. Falou.